Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre a plataforma F15D que já mudou muito desde o tempo que ela foi lançada. Meu nome é Augusto Viante e eu já peço aí para você deixar aquele like aí no meu vídeo e compartilhar aí nas redes sociais. Então eu vou mostrar aqui a plataforma F15D que eu já faço parte desde 2018. Primeiramente você conhece ela através do site aqui onde está explicando tudo que ela é, o que ela pode fazer. Os CEOs aí, os mentores é o Luciano Augusto e o Thiago Augusto também. Então aqui tem uma explicação de tudo que todos os cursos que tem lá dentro aonde que já passou, onde já foi divulgado, mais cursos, explicações sobre os cursos, como que você pode estudar aqui. Então esse aqui é o site onde tem todas as explicações possíveis. Vamos ver os valores atuais aqui. Aqui ele tem o explicativo que se somado o valor de todos os cursos daria aí mais de 12 mil reais a compra de todos esses cursos. Mas aqui como a ideia deles é ajudar todo mundo a viver na internet, então os valores são esses aqui. Você pode fazer uma assinatura mensal, você paga R$ 74,90. Ou você pode fazer uma assinatura anual, você economiza em 50%. Ou você pode fazer uma assinatura vitalícia, que é o que eu tenho. Então desde que eu assinei, isso aqui eu não pago mais. E tenho acesso sempre aos cursos novos que eles estão colocando na plataforma. Então é através do site que você pode fazer o pagamento e entrar na plataforma. Aqui tem os depoimentos dos pessoais, das pessoas. Você pode pagar aí com boleto, cartão de crédito, PayPal. Tem várias formas de pagamento. Aí ao assinar a plataforma, você ganha acesso à escola espartana, aos cursos. E aqui tem muitos cursos já divididos em categorias. Tem dropshipping, redes sociais, fazer dinheiro, marketing digital, design gráfico, web design, edição de vídeo, fotografia, arquitetura, desenho e pintura, modelagem 3D, criação de jogos e finanças. Aqui estão todos os cursos. Eu também estou fazendo o Google Adicência. E tem mais outros cursos como Facebook Organic, Instagram para os negócios, dropshipping, Facebook ADS, Copywriting, Neurovendas, Forma WhatsApp, Investindo em Binários com Ikea Option, Facebook ADS, Negócio Local, Conhecimento Aestas Facebook, Monetizando Sua Fanpage no Facebook. Especialista Digital, Especialista em Manchat, Google ADS, Geradores de Resultados, F15D para Afiliados, FDA, Fórmula de Dinheiro Automático, Finalização, Geração de Riquezas Afiliados, Social Médio com Social Guru, Construtor de Websites, Elementor Pro ou Guia, Mentoria para Anançamentos, Seu Espartano, Bônus, Lives Estratégicas, Agência e Gráfico em Casa, Neuroaprendizado, Contagem, Bônus, Conselho para Sucesso em Todas as Areas, Formação em Coaching Integrativo Sistêmico, Curso Diretório. E aí vai. Tem muitos mais outros cursos aqui para você aprender muito. A ideia é que ele sempre tem cursos relacionados à internet, para você poder gerar uma renda extra usando a internet ou realmente a sua renda principal você gerar usando a internet. Essa é a ideia da Academia F15D, te ensinar a viver da internet. E aqui tem um guia que pode te ajudar, por exemplo, você entrar na plataforma e, ah, eu quero fazer cursos para crescimento em redes sociais. Por exemplo, se tem um negócio offline e quer colocar ele na internet, você vem aqui e vê tudo que precisa fazer para usar a internet para fazer o seu negócio decolar. Ah, mas eu quero fazer dinheiro. Então, tem todos esses guia de cursos aqui para você fazer. Cursos para tecnologia, cursos para social média. Então, tem esse guia aqui. E você também entra no grupo do Facebook. Também tem um grupo lá. Onde o Luciano ou o Thiago sempre estão colocando novidades lá. Por exemplo, aqui, já tem uma novidade aqui. Você sempre fica atento ao que está acontecendo no mercado ou o que vai acontecer na F15D para você conseguir gerar uma renda extra. Então, a Academia F15D é isso aqui. Hoje, em maio de 2020, é isso aqui. Ela já mudou muito desde que foi lançada. Então, isso é a Academia F15D. É uma escola esporta de cursos que vai te ajudar a viver da internet. Espero aí que tenha tirado suas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, coloque aí nos comentários do vídeo que eu vou te responder. Com certeza. Beleza? Valeu! E aí E aí